Começa agora desafios do aquecimento global aqui na Rádio Mundial, aqui no 95,7 FM, no 660 AM, comigo Estélio Sol. Anota aí os horários da nossa programação para você não perder os assuntos que são abordados aqui na nossa programação. Olha só, toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, estamos aqui com vocês. Na quarta-feira, nós temos dois horários, ao meio-dia, das 12h às 12h30, e também à noite, das 22h às 23h. E estamos aqui com vocês também toda sexta-feira de manhã, às 7h30 da manhã, das 7h30 às 8h. E o nosso programa tem o propósito de estar trazendo informações e conhecimentos de uma forma simplificada para a população em geral, em especial para o ouvinte da Rádio Mundial, sobre essa questão complexa que é o aquecimento global, que abrange várias áreas do conhecimento, abrange tanto a parte, envolve políticos, envolve empresários, envolve, principalmente envolve você, consumidor, envolve você, cidadão do dia a dia. Então, no sentido de estar ajudando a trazer mais informação, clarificando esse tema, a gente tem trazido aqui no nosso programa vários entrevistados importantes. Para você acompanhar as gravações anteriores, você pode entrar no site do programa, www.daglobal.com.br dddesafiosadeaquecimentoglobal.com.br E nesse site você tem todas as entrevistas, tem a central de notícias, ele é uma base de conhecimento muito grande, porque tem muita gente que a gente faz um esforço danado para trazer um entrevistado aqui, às vezes você que está do outro lado não sabe, dificuldade de bater as agendas, e esse pessoal que tem vindo aqui está trazendo informações, assim, muito valiosas e validando todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. E seguindo essa linha, temos hoje aqui um entrevistado muito especial, que é o Guarani Osório, do Greenpeace Brasil. Ele é coordenador da campanha de clima do Greenpeace, onde acompanha as negociações internacionais no combate às mudanças climáticas. Ele é advogado, mestrado em ciências jurídico-ambientais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E estou com ele aqui no estúdio. Tudo bem, Guarani? Tudo bem, queria agradecer o convite da Rádio Mundial e dar minhas saudações aos ouvintes. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Guarani, falando um pouquinho aqui do Greenpeace. Resumir aqui, depois ele fala mais para nós aí. Greenpeace é uma organização global e independente, que atua para defender o meio ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos, investigando, expondo e confrontando crimes ambientais. Desafiamos os tomadores de decisão a reverem suas posições e mudarem seus conceitos. Também defendemos soluções economicamente viáveis e socialmente justas, que ofereçam esperança para esta e para as futuras gerações. O Greenpeace tem uma característica que, ele por não aceitar doações de governos, empresas ou partidos políticos, atua. O Greenpeace existe graças à contribuição de milhões de colaboradores em todo o mundo, que garantem a independência e o compromisso exclusivo com os indivíduos e com a sociedade civil. E hoje, o Greenpeace, para vocês terem uma ideia, está aí presente em mais de 40 países, e conta com a colaboração de aproximadamente 3 milhões de pessoas. É muita gente, hein, Guarani? É muita gente. E para administrar isso aí tudo, deve ter uma organização danada por trás disso, não? Tem, é uma organização que está presente em cerca de 40 países, tem 3 milhões de colaboradores pelo mundo, e no Brasil cerca de 40 mil colaboradores. Aqui no Brasil está desde quando? Você tem essa data? Tenho. As atividades do Greenpeace iniciaram no Brasil em 1992, durante a Eco 92, a famosa Conferência das Nações Unidas, que ocorreram no Rio. Ok. Então está um tempo já bom aqui, né? É, então a gente está há 17 anos no Brasil. A sede fica ali na, parece que é Butantã, não é? Isso, a gente fica na Avenida Alvarenga. É, sempre passo ali na frente, vejo ali. Fale para nós um pouquinho mais do Greenpeace Brasil. Ele comemorou esses 17 anos, né? E deu sua função lá no Greenpeace. Tá, então a gente iniciou as atividades em 1992, e de lá para cá a participação do Greenpeace agresseu muito aqui no Brasil, cada vez com uma participação mais importante, a gente conseguiu, com o apoio de todos os colaboradores, elaborar propostas importantes, como o desmatamento zero, a revolução energética, e atingimos esse nível de colaboradores de 40 mil pessoas, dando suporte ao Greenpeace no Brasil. 40 mil pessoas? É. Envolvendo, porque vocês, como é que atua? Você tem, vocês devem ter o grupo ali de colaboradores diretos, não sei, chamado funcionários, como é que é isso? Isso, então a gente tem os colaboradores, são os doadores, que o Greenpeace não aceita doações nem de empresas, partidos políticos, nem de governo. Então são pessoas, são individuais, que colaboram com o Greenpeace mensalmente. A gente tem uma equipe, então tem os colaboradores, a gente tem uma equipe de voluntários, e tem também os profissionais do Greenpeace, eu sou um deles, que trabalham desenvolvendo as campanhas. Nós temos campanhas na área de clima, na área de energia, energia renovável e nuclear, e temos também campanha em oceanos e transgênicos. Na área do clima, que é esse assunto que a gente mais aborda aqui, como você falou aqui antes da entrevista, quando a gente fala da mudança climática, a gente pode abrir esse assunto para qualquer área, para qualquer coisa. Mas falando especificamente da mudança climática, vamos dizer, de toda essa problemática aqui no Brasil, a gente está muito mais ligado à questão do desmatamento, que é o grande vilão da história, como que é essa campanha, é um programa, uma campanha, como é que funciona, qual o nome? Então, nós temos uma campanha, a campanha de clima, temos a campanha da Amazônia, e a campanha de energia, que estão completamente conectadas na campanha de clima, que é o Guarda-chuva. O nome dessa campanha que foi lançada no início do ano é Salvar o Planeta, é agora ou agora. Ah, ok. Então, ela foi iniciada em janeiro desse ano, com a vinda do navio do Greenpeace para cá, que chama Arctic Sunrise. Ok. Ele começou em Manaus, depois foi para Belém, a gente foi para Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Isso foi agora, né? Foi agora. Começou em janeiro e foi até maio. Ele veio aqui para, inclusive, ele veio lá em Santos, não estava? Estava, ele foi. A última parada do navio foi em Santos. Agora? Foi em março, abril? Foi, final de março. Final de março. Quem comentou com a gente foi o Fábio Feldman, para a gente visitar lá e tal. Não deu tempo na correria, né? Então, e a gente teve a oportunidade, com o navio aqui, de promover um amplo debate sobre mudanças climáticas com a sociedade civil, com os governos em que a gente passou, e abrindo também para visitação pública. E daí a gente percebe, quando você abre as portas para a população brasileira, a gente percebe um grande interesse pelo assunto e comprometimento. E teve aqui a abertura para o público? Então, a gente, nas nossas paradas, nessas sete capitais que eu citei, nós abrimos o Open Boat, como nós chamamos, abre a visitação para o público, ele vai lá, a gente conta a história das mudanças climáticas, o que está acontecendo no Brasil, quais são nossas demandas para o governo brasileiro levar para Copenhagen. Isso tudo focando Copenhagen, que esse ano é um ano decisivo para o planeta, né? Para quem não sabe, em Copenhagen nós teremos a reunião em dezembro desse ano, lá na Dinamarca, que é uma reunião entre os países que formam aí a convenção, a COP, qual? Essa é a COP14? Essa é a COP14, em Bale, em 2007, os países, eles acordaram o mapa do caminho, o que seria? Como eles vão construir o acordo que vai dar continuidade ao protocolo do Kyoto? Exato. Então, essa aqui é, vamos dizer, a mais decisiva, porque nós estamos aí às vésperas da... o protocolo do Kyoto começou em 2008, 2012 está aí, a gente ainda não tem essas regras, como é que vai ser a partir de 2012, né? Exatamente. Você imagina cerca de 200 mil países, 200 países, negociando um acordo, às vezes você com a sua esposa ou com o seu amigo não consegue chegar a um acordo, você imagina cerca de 200 países negociando o tratado que vai dar sequência à mitigação das questões climáticas e à adaptação do planeta. É um assunto decisivo para a humanidade. Conforme o Fábio Feldman explicou para nós aqui, tem que ter o consenso, né? Não é a maioria, né? É, tem que ter um consenso, É 100%, todo mundo tem que concordar com aquilo. É, tem que concordar, porque senão o país ele não assina, não ratifica, a gente usa esse termo, que é assinar, como se assinasse um contrato que você vai cumprir. Então as partes têm que entrarem nesse consenso para que possa dar certo de forma global. Legal. E essa campanha, então, salvar o planeta é agora ou agora? Começou esse ano? E aí, Obrigado.